Salve rapaziada, voltando aí, Detonados sai para o Frio T3 galera, nossa já estamos longe já nesse jogo, será que vamos zerar, será? Não sei, não quero saber, vamos zerar sim, brincadeira, certo? Lembrando vocês, os Detonados estão sempre na playlist do canal, beleza? Então não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos para ajudar no crescimento do canal e deixa aquele like e ativa as notificações, vamos junto! As armas que temos aqui, temos uma faca, isso aqui eu nem sei o que é, mas tudo bem pistola, MC6, essa arma aqui é muito boa, mas eu vou usar essa aqui Ela serve para a gente juntar um pouco de munição né galera, ela não tem gasto de nada para matar os inimigos Então é boa para a gente juntar munição aí, ah tá todo mundo de M16 Todo mundo de M16 Nos atacam! Caramba, cada caseira dessa tem um cara Caramba, cada um cara Um assaltante armado, um assaltante armado, eu sou assaltante lembra? O que é essa caixa aqui? O acampamento é grande pra caramba, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, se a gente tem a planta baixa do acampamento Ah tá... É pra cá ó O fiado tá de colite mano Essa arma aqui, a gente consegue quebrar ele pela... pela parede filho Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tem que separar o mapa que esse cenário aberto assim é complicado Opa, acho que até aqui Opa, acho que perde ali ó E aqui É aqui Opa, acho que eu ia ter ali ó Opa, chora Isso, que delícia, cara. Era pra ser aqui, não era? Ah, tá, mais à frente. É aqui, ó. Aqui. Caraca, um cara de... É melhor usar o M16 aqui. Caramba. Você quer o Rambo, irmão? Quer passear? Você vai botar aqui a antena. O próximo objetivo, vamos ver. Ah, pô. Logo à frente, hein. É pra ser aqui. Droga, escatão de colete, velho. Corre não, filhão. Vem trocar aqui. Droga. Atirando de elite. Perigo de testa. Vai aqui dentro da parada. Vou meter a tranquilidade aqui. Porra, doutora, quase que eu te matei. Porra, doutora, quase que eu te matei. Ué. Deu boa? O que aconteceu? Teleportei pra cá. Não entendi nada. Acho que o jogo deu uma bugada ali, mano. É pra cá mesmo. Não entendi nada. Acho que eu vou deixar pra ir na doutora por último. O lança é por aqui, ó. Lança, filhinho. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. É aqui, ó. O que é isso? O que é isso, mano? Acho que é foto, né? Ah, parece um monte de cadáver ali, mano. Parece que tudo é pra ali agora, mano. Tudo é ali agora. Era aqui, não era aqui? Não, não, não é aqui, não. É aqui. Ah, tirou do volto? Ah, cheguei por trás dele, ó. Toma. Gêneres. Alto! O que é isso? Essa é aí, boneca, essa louca. O que é isso? 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 O cara lá dentro, ele não me viu, viu? Ele me viu? Fala a verdade que ele me viu. Viu ou não? Viu sim. Ele tá de... Ele tá de armação. Ele tá de armação. Vamos entrar aí. Vou dar acesso à... A parte de dentro. Essa cabaninha. Nem vi aqui a entrada. Agora que eu já estive nela, hein? Vai que vai dar tilt agora, amor? É que para mim parecia um tilt aí, doutora. A parte de dentro. O que é que você esperava? A essa maldita mulher rusa. É que ela tem que sair daqui. Eu acho que ela tem que sair daqui. Agora, amor? E você confiava em ela? O que é isso? O que era? Eu acho que não era assim. Al acabo de interceptar um mensagem codificado, um tal Silver sarre limita ordens de matar a todo o mundo, incluindo o pessoal médico. Também tem que eliminar os sujeitos de prova restantes. Que sujeitos de prova? Vem por mim. Temos que sair daqui. Não iremos a nenhum lugar até que ajude a esses sujeitos de prova. Onde estão? Lian, o que faz? Isso não faz parte da missão. Não podes ajudá-los. Estão infectados com a cepa final do vírus Iphone Filter e ainda não criaram o antídoto. Os compostos que me fazem falta estão disseminados por toda a base. Eu te los traeré. Se me mentes, te dejaré aqui para que Silver se acabe contigo. Dá-te prisa. Caramba, a mulher falou que não pode salvar as pessoas porque está todo mundo contaminado e não tem o antivírus. Caramba, a mulher é sinistra. Beleza. Vamos ver com o objetivo que eu nem sei o que tem que fazer. Ah, mas que você não jazerou? Mano, jazerei em quantos anos? Décadas atrás. Ah, vamos ver o objetivo de rescate. ... Buscar a frasca. Ah, a frasca. Tinha uma aí, né? Ah, vamos lá. Deve estar lá fora. Não vai ser tão fácil assim, não. Parece que é por aqui Só sei que eu coloquei um pra mimir Era pra estar aqui essa porra Mas quem tá piscando aqui não é nossa? Ah tá, achei Vou pro segundo agora Cara, eu não vou nem... Dá muita ideia pra esses caras não Que eu não quero perder tempo com eles Vou rasgar na bala se eles ficarem na minha frente Mais um aqui Mas falta o último Caraca, esse cara é muito grande Dá uma lá, você viu aqui? Na boa, ficou muito bacana Não era pra estar aqui não era? Achei E agora? Tem que ir pra onde agora? Vou voltar lá pra doutora A única coisa que faltou pra mim nesse jogo foi o sistema de bússola, mano Pra poder localizar Porque aí é meio fraco em relação a isso Mas tirando isso Tem um cara aqui, mano de cara Ah mano, o cara... Desgraçado, matou a doutora, mano Como assim? Caraca, mano Mano, agora você quer usar aquela arma lá agora Mano Deixa eu ver aqui O cara ou é doutor agora? O cara ou é doutor agora, mano? Ah, ali é os caras, ó Ah, ali é os caras, ó Baguncei os caras Ah, ali é os caras, ó Baguncei os caras E aí Lian Há um helicóptero ao sur da sua posição Recebido Vamos subirmos a um helicóptero Que há de seu material? Tengo tudo o necessário para sintetizar a vacuna Vámonos! Devemos dar presa Ah, doutor, ele me espiara? Eu saíno Devemos dar-nos presa Chega El helicóptero está por aqui Vai, doutora Mete o pé Ai, caraca Mais uma fechada aí no... No chanel Ai Tá lá, galera Mais uma aí Essa... Não deu trabalho Mas... Meia complicadinha assim, né? Tem que prestar atenção Tem que ser rápido Mas gostei, gostei dessa missão Foi legal Belezinha, galera? Não esquece de deixar aquele like Comenta aí Que vocês acharam aí, beleza? Nos vemos no próximo vídeo Vou ali e já volto